Estamos de volta com o Vale Urgente e chamar a sua atenção agora. Fique preparado se você está em casa, no sofá, no trabalho e tem um tempinho, preste atenção no que eu vou dizer, vem pra cá. Na hora de viajar, senhoras e senhores, a gente sempre fala aqui, né? Todo mundo prepara a bagagem, prepara a família, o lugarzinho pra família ficar, pro filho, a cadeirinha, tudo, a cadeira de praia, tudo tem o seu lugar certinho, né? Bom, com a revisão não pode ser diferente, tem que ser bem organizado também. Então aproveite os superpreços da revisão antecipada da Top Car. E vamos começar pelos pneus. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 159,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 189,90. Pneu aro 16, a partir de R$ 199,90. Amortecedor remano faturado, só R$ 29,90 a unidade. É barato demais, gente. Tudo parcelado em até 10 vezes, sem juros, no cartão ou em 24 vezes no boleto bancário. Além disso, você também pode contar com o serviço prêmio de alto nível para o seu carro. Então, a Top Car oferece um consultor especializado, preparado, com grande conhecimento em carros de grandes marcas, que vai te dar uma força legal aqui, viu? Com uma manutenção completamente diferenciada e bem moderna, digitalizada, enfim. Bom, aqui em São José dos Campos, se você quiser saber, levar o seu carro agora e dizer que o Tony Blade foi quem indicou, vai ser diferenciado também, viu? Fica na Avenida Andrômeda, número 1245, e você também pode agendar os seus serviços, tudo que você quiser saber através do WhatsApp, que aparece aí na tela do seu televisor. Top Car, o maior, melhor e mais completo centro automotivo da região. Então, aproveite. Dá uma passadinha lá, fala que eu indiquei, tá bom? Em Jacareí, a PM foi informada que havia indivíduos armados armazenando drogas, guardando drogas no CDHU do Campo Grande. Olha a quantidade. Nem eu parei com esse negócio de contar, então não adianta me cobrar, tá? O BAEP, depois que eu contei aqui algumas drogas, nem era do BAEP, o BAEP falou, é, então agora as apreensões são nesse naipe aqui, ó. É pra acabar, é pra quebrar o traficante mesmo. Então, eu não vou nem me atrever a contar isso aí, porque não dá. Até dá, mas eu não vou abusar, porque vão querer que eu conte que tá dentro do saco também, não viram. Bom, e essa droga estava armazenada ali no CDHU do Campo Grande. Os mesmos indivíduos teriam um atentado contra a vida de um policial militar, ou de policiais militares, em outros serviços, quando os policiais estavam fazendo patrulhamento nas imediações. No local indicado, foi abordado um homem de 24 anos e flagrado. Com ele, o que, Prodígio? Com ele, inicialmente, foram flagradas 16 buchas de maconha. Tony, ele já tinha antecedente por tráfico de drogas, já era conhecido pela polícia. Foi acionado, então, o apoio do canil com o cão Lotus, que localizou em um trailer abandonado, seis pacotes de maconha a granel, três pedaços de maconha ainda não separados, duas porções de cocaína e uma porção de rachixe, além de uma balança de precisão e 27 munições de calibre 12. Também foram apreendidos no local apetrechos para embalagem de drogas, Tony. Bom, as drogas pesaram 1,8 kg. O homem foi encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. O delegado fez ali a apreensão e mandou o cara para o xadrez. E vai ficar lá, porque é o artigo 33, tráfico de drogas, né? Fazer o quê? Lembrando que ele é reincidente, Tony. Vai demorar um pouquinho mais para sair, né? Vai comer um pouco mais as nossas custas. É melhor lá do que fora, né? Bom, vamos para a Ilha Bela, litoral norte. A polícia militar foi até uma casa para verificar uma denúncia sobre um foragido. Esse foragido estaria escondido na cidade. Geralmente, o cara sai da cadeia, na saidinha, e ele não quer voltar mais. E tem outros que saem, né? Já cumpriu ali, vai continuar assinando e aquela coisa toda, mas vergonha na cara não toma. Essa é a pura realidade, né? Então, entenda, o cara que é viciado, o cara que é envolvido na droga, tem o cara que é viciado, o cara que é traficante, o cara que é ladrão, o cara que é estuprador. Cada um tem um crime, né? Entra numa classificação diferenciada. Mas para a polícia e também para mim, eu entendo dessa forma. Para mim, não passa do sujeito vagabundo, pilantra. É, mas todo mundo tem que ter uma chance na vida. Tem gente que você dá a chance, que a sociedade dá a chance, mas a falta de vergonha na cara não permite que esse indivíduo ingresse na sociedade. Ou reingresse na sociedade. Por quê? Porque ele não quer, é cômodo para o cara. Né? Então, não adianta, gente. Não adianta ter aqueles defensores. Coitadinho, coitadinho, leve ele para morar na sua casa. Então, aqueles que defendem bandidos, leve eles para morarem na sua casa. Põe-lhe dentro lá no convívio com a sua família. Aí você vai saber quem são eles. É, mas eu defendo eles, mas... Então, Léo, para morar na sua casa. É a única forma de você entender que esse povo é muito difícil se libertar disso. Existe abstinência. Tem gente aí que eu conheço que já mandou o filho para uma chácara, ou como é que é o nome lá, de recuperação, clínica de recuperação. O cara ficou lá um ano, saiu de lá, e em duas semanas ele estava usando o crack de novo, cheirando, e aquela coisa toda. Isso chama-se falta de vergonha na cara. Quer me criticar? Fala o que vocês quiserem. Meu celular está aí à disposição para vocês falarem o que julgar necessário. É muito fácil, né? Ficou usado de coitadinho, coitadinho, quando você não tem na sua casa. Leva para morar com você, para ver se você vai aguentar. Ah, bom, nesse caso o cara foragido estava escondido aí na cidade. Bom, quando a polícia chegou até a residência indicada, o que aconteceu? Havia dois homens nessa residência, Tony, e eles fugiram pelo telhado, conseguiram escapar. Mas dentro da casa foram apreendidas 90 pedras de crack, 152 pinos com cocaína, 28 poções de maconha, dois celulares, um radiocomunicador e itens usados para embalar as drogas, além dos documentos dessa dupla que conseguiu fugir, Tony. Tá vendo? Os caras não estão nem aí, não. Os caras não estão nem aí com mãe, com pai, com filho, com criança, com a polícia, com a lei. Os caras, ó, que se dane, viu? Não estão nem aí com a torcida do Brasil. Eu que vou ter dó desses caras, eles que se dane, pô. Eu trabalho pra caramba, a minha equipe trabalha, você que está me acompanhando aí, cidadão de bem, trabalha pra caramba, né? Aí você vai ficar o quê? Enchendo o rabo desses caras aí pra comprar droga, né? Facilitando, cesta não sei o quê, auxílio reclusão, tuchando o rabo desses caras pra comprar droga? Mas se lascar, eu realmente sou contra isso aí. Então, quem quiser gostar de mim, beleza, quem não quiser, eu sou assim, sincero, né? E o telefone tá aí, quem quiser arrebentar comigo também, tá aí, o telefone tá aí na tela. Quem concordar, beleza, quem não concordar, fazer o quê? É a minha opinião. Já imaginou começar o ano de 2020 com um Volvo zero quilômetro? Então, o Vale Sul Shopping vai sortear dois Volvo V40, né? Eu ia falar V400, é o V40, é esse aqui, pronto. O V40 na promoção de Natal. Pra você participar é muito fácil, viu? Junte R$ 550,00 em compras de 13 de novembro a 31 de dezembro. É muito fácil e você vai concorrer. Lembrando que os cupons são cumulativos durante o período da promoção. O sorteio acontecerá dia 2 de janeiro, às 15h, na Praça de Evento do Vale Sul Shopping. Então, são dois Volvo V40. Olha que máquina, hein? Já pensou um carro desse parado na sua casa? Parece aquele carro, né? Que a gente tá falando agora há pouco. Pelo menos tem um farol, é esticadão, né? Só o Vale Sul tem essa promoção, viu? Junte R$ 550,00 em cupons e pronto. E concorra. Já pensou você pôr um carro desse na garagem? Só o Vale Sul te presenteia dessa forma. Ano passado foi um BMW, se não me falha a memória. Mercedes, né? E esse ano, essa Volvo aí. Que coisa, hein? Muito bem. Concorra a dois Volvos V40 no Vale Sul Shopping. A gente volta já.